Entre o céu deslumbrante e uma altura desafiadora, a música contagia e envolve. O Pico do Gavião tem espaço de sobra para acolher e encantar. De acordo com os organizadores, este é um projeto que tem respeito pela natureza e vem crescendo a cada edição. O Blues na Montanha reúne pessoas de todo o Brasil, que encontram por aqui música de qualidade e outros atrativos que fazem a diferença. Os pilotos do Voo Livre aproveitam o evento e são uma surpresa a mais nesse passeio. Nessa 21ª edição, nós estamos aqui com 17 bandas. O Blues nas Montanhas hoje é consagrado como o maior festival de blues do Brasil. Só que o nosso diferencial vai além da música, que são as atividades que acontecem aqui. Então nós temos o Voo Livre, esse espetáculo que o Pico do Gavião oferece constantemente para todos aqui, que nos dá o ar da graça e decora esse céu maravilhoso. Nós temos atividades circenses, lançamentos literários. Temos também a presença das araras viajantes e suas amigas, que são as aves adestradas do Brasil, que vieram para um grande encontro nessa edição, que também encheram o céu de cores e de magia. É puro encantamento. Como é que é estar participando? Você já veio alguma vez? Como é que é estar participando aqui? Olha, eu vi o ano passado e achei incrível. Por isso que eu estou retornando esse ano e eu trouxe para o meu namorado, que ele não tinha vindo ano passado, eu falei assim, meu, vamos, porque essa experiência você não pode perder, por favor. Ele veio comigo esse ano e eu surpreendi ele, porque ele também está achando incrível. Demais, demais estar aqui. Você já veio nesse evento? É a primeira vez que você vem? O que você está achando? Não, primeira vez que eu estou vindo, já vim no Pico, acho o Pico bem legal, mas achei o vento super bacana, uma música gostosa, um ambiente super tranquilo, para quem gosta de natureza, assim como eu e diversas pessoas aqui, estou achando bem legal, bem legal. Você é de onde? Eu sou do Pará, eu sou de Benevides, no Pará. O Blues na Montanha tem uma proposta bem interessante, que traz grande contribuição ao desenvolvimento do turismo de Andradas e região. A rede hoteleira ficou lotada durante o final de semana do evento, e quem esteve por aqui acaba voltando e ainda se torna divulgador para outras pessoas. Além da intenção do evento como uma produtora, que é a nossa, nós temos a consciência de que os eventos são peça-chave no desenvolvimento regional. Nós sabemos que aqui, nesses dois dias de festival, a gente recebe quase 4 mil pessoas, e somente 10% dessas 4 mil pessoas fazem parte desse raio de 30 quilômetros. Então, com isso, a gente consegue praticamente zerar a estrutura hoteleira de toda a região, trazer uma movimentação para a economia local muito consistente nessas três edições que nós fazemos. Banda Tritono Blues. Como é que é para você estar participando do Blues na Montanha? Esse lugar é maravilhoso, é especial, é a terceira vez que a gente participa, e é indescritível, se você ainda não veio, venha, não tem, é indescritível, só aqui para você saber. O que vocês prepararam para o pessoal aqui hoje? Olha, aqui o que a gente tocar rola, porque a vibe é muito boa, entendeu? Então a gente tocou mais do que Blues, sabe? A gente tocou outras coisas também, para dar um ar um pouquinho diferente, e todo mundo comprou, foi muito legal. Muito legal. E como é que é para vocês ter oportunidade de estar aqui? Como eu falei, é maravilhoso. A gente já fez a terceira edição que a gente participa, e a gente preparou um show especial, para não ser igual às outras vezes, mas é uma coisa mágica que a música tem e que os ambientes têm. Hoje está muito especial, o clima está perfeito, o astral do público está perfeito, então acho que esse ano foi a mais legal que a gente fez. A mais legal, o público estava impressionante. E isso é muito legal, porque isso contagia a gente, a gente toca de uma outra forma, a gente tem outra energia, e isso é demais. Bom, eu acho que essa soma só faz crescer o festival, que é melhor para a região, porque a luz da montanha, cada ano que passa, carimba mais a qualidade, e vai crescer com certeza. O Pico do Gavião funciona todos os dias, das nove da manhã ao pôr do sol. Para quem ainda não sabe, é um dos principais locais de voo livre do Brasil, além de ser um excelente local de contemplação e turismo para a nossa região. É um dia que é um novo dia, é um novo dia. É um novo dia, é um novo dia, é um novo dia. E eu me sinto bem Eu me sinto bem Eu me sinto bem Você deve ver Você sabe como eu sinto Eu me sinto bem